Eu vou te machucar o que vai ser de mim Se eu te vencer, eu te amo Eu não faço o que eu fico de você Para mim, eu não faço o que eu fico Eu faço o que eu falo coisas que eu não sou Mas a verdade eu sou Eu não faço o que eu falo coisas que eu fico de você